E o sorteio mensal do mês de abril é de uma K47 Gold Arabes e mais 5 facas Doppler, que totalizando dá mais de 45 mil reais em skins. E pra você participar desse sorteio, basta depositar no csgo.net usando o cupom SORTE. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. O link pra participar do sorteio tá aí na descrição. Gostou tudo? Gostei tudo, fi. Vai dar sorteio no dólar, véi. É, vou colocar tudo nessa porra mesmo. O chat está confiante, chat? Você já está confiante? Se não está confiante, eu não vou colocar essa porra. Chega aqui, tá cara de 320 dólares. Começa a abrir umas caixas grátis aí, você tem direito a abrir até a Supremo. Abre, né? Abre, abre. Ah, isso aqui foi uma merda. Ah, não, isso aí é free, isso aí é de gratisinho, de gratis. Eu vou abrir mais rápido, né? Abre rápido, abre rápido. Pra não demorar muito. Ó, você ganhou 8 dólares de graça. É, essa última aí não dá, porque essa daí tem que depositar mais. E agora? Agora, vamos no que vamos. O que você está querendo? Mano, o que eu estou querendo é o seguinte, mano. Eu quero uma, tipo, um faca e a luva, porra, mano. Ah, você não tem M4, pô. M4, eu não tenho. Só tenho essa aqui, ó. 50 centavos. Tá bom, bonito. Mano, tem uma caixa que abre isso. Vai abaixando aí. Essa daí, ó. Easy Knife, ó. Ela custa 10 dólares. Ó, ela tem 5% de chance de vir faca. Fora, então. Só uma, né? Só uma. A gente vê se a gente ganha. Mano, que ainda tá... Para, 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 para. Caralho, mano. Aí é foda, viado. Vamos para aprimoramento? Com pouca porcentagem? Colhe alguma coisa que tu tá afim. Vamos tentar recuperar 200. Foi o que tu depositou? Tá, tô tendo, vai. Até 200, eu coloquei. É uma louca. Essa aqui, né? Era nova fábrica. Consegue saber como é que é? Essa daí, eu acho que é... Deve ser fio de teste. É bonita, é bonita. É bem bonita. É bonita, eu vou pegar essa aqui. 3% o chat tá falando, cabriteira. 3%. 3.15, aham. Ai, vamos lá. Patião. Deu spoiler. Deu porra! Deu spoiler lá em cima. Vamos! Tá lá, velho. Caralho, cara. Você fica, porra. Vamos. Você fica. Aí, tu depositou 200. 200 e pouco. Já recuperou os 200. E ainda tem 200 de saldo. Puta que pariu, velho. É, pô, mano. O chat que passou a calma perfeita, mano. 3 shanks, né? É. Caralho, velho. Qual cupom que tu usou mesmo, Gabrito? Mostra aí pra galera da live. Shot. Ah! Focou no shot, rapaziada. Chama. Deu boa. Vai, tira a luvinha, tira a luvinha. Já pega, já pega, já pega, já pega. Como é que pega? Como é que pega? É esse aqui? O bit. Aham. E agora? Vamos fazer o quê? De novo, aprimoramento? Dá pra ir, dá pra ir. Vamos pegar M4, que eu não tenho, né? Legal, legal, legal. Essa segunda é legal. Essa segunda é legal. É, legal. Tá. Vai colocar 12% e vai tentar três vezes. Três vezes. Três. Três. Não veio. Ai! Não veio. Baixo, baixo, tá. Ó, chegou, chegou, chegou. A luva. Ai, bebê, eu quero te botar. Essa luva é o quê? Cadê? Ó, legal. Estava em campo, legal, legal, legal. Tá legal, tá legal. E agora? Digita lá em cima ali, buscar Saulo. Aí. Tu confia? Claro, confio. Com certeza, pai. Só uma? Só uma? Ok. Só uma. Tá preparado, Chave? Ai. Três. Dois. Um. Ai, meu Deus do céu. Deu ruim. Tá bom. Quinze dol. Já pega, pega, pega. Vai lá, vai lá. Pega ela, ela é bonita. Vai lá no superfiel lá e pega. Ah, velho. A gente disse que pôs três red. Achei que ia dar bom. Ih, não tem. Tem um... Aí, ó. Pega a M4. Ou a K. Ou a M4. Glock. A Glock. Pega a Glock mesmo. A Glock. Essa daí vai vir minimal era. Vai vir bonita, vai vir bonita. Nova fábrica. Aí tem um adestivo também, ó. Aí não é tão caro, né? Mano, sabe que quando eu ia pro céu que a gente tava... Eu voltei naquela época. Eu abriamo muito. Era isso aqui, ó. Pedigão. A gente pagava muito, velho. Nossa, olha o preço dela. Tu confia abrir uma dela? Tem gente mandando abrir. Tem gente falando pra não. Tem gente falando pra abrir outra caixa aqui. A Covert. A Primora. O vermelho é essa? Covert, ela não vem faca. Ela vem só e tem vermelho. É, o farô bom. Que ele vem núcleo. Normalmente devolve o valor da caixa. E aí, você prefere essa ou aquela pedigone? Qual que você tem mais confiança? Visando o seu lucro, eu prefiro essa. Que daí, tipo, tu vai sair no lucro com certeza. Fica uma tentativa, né? Bora, bora, bora. Aí, ok. Aí, pra você ver, ó. Toda a caixinha... Essa daí, ó. 22. Tá vendo? Toda a caixinha dá uma devolvida boa. Ai, queria 26. Mais 14. Tá vendo? Ela devolve muito bem. Essa abre valeu muito. Tá, op, aí é uns 20 e pouco. Essa daí não é tão cara, não. Não é a última. Partiu? Bora, bora. Ó. Legal. Essa daí é boa. Essa daí é legal. 23. 23. Legal. Ó, pra você ver. Volta lá no seu perfil lá agora. Pode clicar. Vender tudo, mas não vende. Aí, ó. Você tem 83 dólares. Então, tipo, se você só sacar 180 mais 80, 260. Tu já tá no lucro em 30 dólares, velho. Partiu, então? Bora, bora, bora. Para, 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 para. É boa também, é boa também, é boa também. Ah, tá bom. 16, 16. Tá vendo? Toda vez que você vai aumentando o seu lucro. Aí, M4. Legal, legal. O jeito certo é isso que você tá fazendo. Na Covert, pra aumentar o lucro. Profit é bolso. Aí, ó. Veio a M4. Legal. 10 dólares. Puxa, 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 puxa. Nossa, se passa. Olha o preço dela, Cabritos. Olha o preço dela ali embaixo. Desce um pouquinho a página. 7 mil dólares. Meu Deus, cara. Ó, eu vou vender o mais parado. 4 dólares, vou vender ela. 4 dólares também vou vender ela. 6 dólares. E 6 dólares aqui também vou vender. As outras eu acho que dá pra você pegar, velho. 4 dólares. Pronto, tem 22 ainda. Bateu o que agora? Aprimoramento? Bateu? Vamos ver. Se der certo, isso aí vai ser muito bom, velho. Tá maluco. Calma. 3%. Bora, 3%. Você vai ter 2 tiros de 3%. Só 2. Caralho, é muito então. 1% você vai ter 9 tiros. 9 mais ou menos, né? Vamos na fé. Vamos na fé. Bora, vamos na fé. Vamos na fé. Ai. Bora, partiu. Melhor. Tá. Será que se tivesse tem 100 dólares, dá pra pegar? É mais shangue, né? É, mas você tem mais tentativas, né? Dependendo da porcentagem que você escolhe. Ah, fica muito mais parado, né? Fica bem mais barato. Nossa, achei que ia. Ah, não. Não, achei que ia também, cara. Não, achei que ia não. Não, não. Meu Deus. Ai! Nossa! Ai, carajo! Tá bom, tá bom, tá bom demais. Agora pega, agora pega os bagulhos, pega os bagulhos. Pô, mãe, faz o seguinte mesmo, na moral mesmo. Tu tá querendo fazer loucura, né? É, eu vou sacar isso aqui. M4. Vamos bater loucura mesmo? Só com o diodo. Vamos bater só com o diodo mesmo, pai. Com o teu. Então, eu vou vender isso aqui, tá? Dóra, pode ter? Tá, tá, tá. Aí, eu vou vender 9 dólares, pode ter também? Pode, pode. Essa pistola... Ela é bonita, ela é bem bonita. Ela é bonita, eu vou pegar. Bem bonita. Tá, eu vou vender isso aqui, então. Eu tenho 31 dólares. E aí, vamos fazer o que agora? Vou pegar 80. 80 dólares. Pra tentar pegar lucro mesmo. É, pega lucro isso aqui, né? É. Aí, aí, quantos por cento, chat? 3% e o chat continua batendo na tecla dos 3, cabrinho. Foda por cima, né? Isso aqui, pistola oloroxo, véi. Mediterrana é foda, viado. Dá pra tu recusar, ela volta pro site e cê pega outra coisa depois. Não, na moral, eu vou vender ela mesmo. Tá legal, isso aqui tá legal. Ah, tá. Não, mas ela é bonita, aceita, aceita. Ela é bonita mesmo, bem desgraçada. É bonita, confio. 3% o chat aqui falou. 3%? É, 3% o chat aqui falou. Vamos lá, então, patinho. Toma! Vamos, porra! Vamos, porra! Bora, caralho! Vamos, vamos! Caralho, chat é pica! O chat sabe muito, véi. Caralho, sabe tudo. Ai, tô no lucro, pai. Tô no lucro, pai. Tu tá no lucro absurdo. Ai, meu, agora eu vou tirar era. Ih, rapaz, é fio. Ó, mas tem umas outras skins aí. Você já tá de luva, tu já tá de luva. Tem umas outras skins legal pra tu pegar aí. É bonita, viu? É semi-4 aí, é legal também. Tu tava querendo uma M4, esse M4 aí. M26, né? E eu gosto muito dela. Tá, vamos pegar ela. Então é isso. Pega, pega. Aí ela vai descontar 3 dólares pra colocar na panca, né? Isso, vai somar 3 dólares. O maluco mandou de novo a pistola que você não gostou lá. Uma pistola? Como é que é? Vou cantar ela de novo mesmo. Ah, é? Você não gostou dela? Ó, chegou mais outra. M26. Cadê? Ih, deu erro. Calma. A Steam caiu bem agora, nem fudendo. Aí, foi, foi, foi. Ah, não é motivo. Mas é bonita, confia, confia que é bonita. É bonita, é bonita. É isso aqui. Essa é bonita. É difícil, né? Só que não é nova fábrica, né? Quero lucro, quero lucro mesmo. É lucro, pô. Qualquer coisa, se for ruim, se for feia, tu vende. É, depois troca. Faz troca, foda-se. Qual porcentagem? 3%! Tu não tá com a sorte no 3%? 3% de novo? Então, bora. Ai! Nossa! Ai, travou. Esse aqui travou muito. Nossa! Dois seguidos, mano. A 3 seguida é sacanagem, velho. Nunca que... O quê? Meu Deus. Eu acho que ia pegar. Vai ter que... Pô, viado. Eu acho que ia pegar ali, velho. Ai, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá ótimo. Agora é tudo bom. Agora é tudo bom. Vamos somar quantos reais tu fez? Clica na luva aí. Eu vou somar aqui. R$1.752. Ainda tá faltando chegar a uma. Isso dá em dólar. R$356, cabrito. Realmente deu lucro no mesmo, mano. Ah, foi coisa linda, hein, cabriteiro. Tava com medo de dar merda. Tava com medo de dar merda. Deu muito bom, velho. Mostra dentro do jogo as skins, cabrito. Mostra lá dentro do jogo. Vamos lá. Ah, e falei que ela era bonita, pô. Aí, ó. Cara, ela realmente tá perfeito mesmo. Eu achei que ia ficar tudo escuro, filho. Não, ela é bonita, esse M4. Pô, eu gosto dela, pelo menos. Agora, próximo. Ó. Ah, bonita essa cara, hein. Legal. Essa daí é muito louca. Essa fica louca. Nossa. Essa aí tá louca mesmo. O M4. Aê, M4. Legal, legal. A Glock. Cara, o atestivo tá muito pequeno. Não tá pra ver nada, né? Pequeno em mim, né? Tá preparado? A louvinha. Toma, ali. Top. Tá bom. Terra batida. Top. Terra batida. Puxa a faquinha, puxa a faquinha. Legal, bonito. Caralho, ó. A louva tá perfeita, velho. Tama na louvinha. Parece que eu queria pegar uma faca. Ô, louva, né? É, porque você já tem uma faca muito bonita. Olha essa caca, que coisa linda, velho. Perfeita mesmo. Ótimo. Bonita, pô. Ela tá perfeita. É bonita, é bonita. Caralho, essa aqui tá perfeita mesmo, mano. Muito linda essa daí. É muito linda. Caralho, essa aqui tá perfeita mesmo, velho. Que isso? Essa caca também é bonita, viu? É, sabe, golpei mais pica mesmo. No CS2 ela tá muito insana, essa caca. Caralho, essa aqui tá muito perfeita mesmo. Meu amigo, velho. E combinou legal com a luva sua. Sem essa pistola aí, você já tá no lucro de mais de 100 dólares, velho. Foi muito bom. Parabéns, critira. Só queria agradecer, mano. Votou, votou. É muito linda demais, tá maluco. Tá achado, é isso, mano. Tô ferido, mano. Porque eu queria muito aquela luva mesmo e quero agradecer aí. O chá de Dom Saulo e o Saulo também, mano. É nóis, Briteira. Tá maluco. Caralho. Que bom demais. Tão fica mesmo, velho. Tamo junto, Briteira. Parabéns, velho. Bate uma print disso aí. Bate uma print disso aí. Aí digita aí canaldosaulo.com aí em cima. Aí tu vai abrir esse primeiro sorteio aí, ó. Sorteio da Huntsman. Ela vale 2.700 reais. Tu vai fazer o login aí com o teu e-mail. É o nick, tá. É o trade link seu. Perfil do CSGonet. Você vai lá no CSGonet, pega o link ali em cima. Aí o Cabrito sabe fazer e vocês não sabem porra nenhuma em chat. O chat é. É mais fácil. Varou. Sem o bônus, sem o bônus. Vê certinho. Tem o bônus. Então é... 228,89. Vou mandar certinho. Aí tu coloca a print lá. Constaula aí. Constaula. Eu entendo. Entendo. E aí, isso acabou. Enviando. Mas calma, tu vai participar de outro sorteio ainda, né? Só esse não. É mais... Ó. Clica aí em sorteio. Sorteio da AK Gold Arabesque, que vale 20 e... É isso daqui? É, 28 mil reais. Cara, para entender com o meu Deus. O que é isso, Saulo? Para com isso. Tá ficando milionário o sorteio, ó. Ah, o sorteio que é o bom. Ah, tem que participar. E aí, você vai fazer a mesma coisa aí. Pronto. Agora você tá participando dos dois com 200 e tantas chances, ó. 200 e... Ah, mano. Valeu, Saulo. Tamo junto, cachorro. Tamo junto, velho. Agradece, velho. Eu que agradeço, mano. Eu que agradeço. E aí, eu deixo.